A Praça Ugupola, em Brasileia, ficou assim, completamente lotada. A maior festa popular, o Carnaval, aconteceu na fronteira com a participação de milhares de pessoas. As bandas locais animaram a festa. Um, dois, três, vai! Simbora! Simbora! Bebe, 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 ó! Simbora! Simbora! Bebe, 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 ó! Os fulhões de vários lugares do estado estiveram em Brasileia prestigiando o evento. Sim, lá no Quinarim a gente está sem nada, né? Aqui está tudo de bom, assim. Tem o que reclamar. Está gostando do Carnaval? Muito, muito, muito. Super animado, gente bonita, tudo de bom. Carnaval é isso, é tradição. Então, assim, a população veio. Isso é muito interessante. E dizer muito obrigado para vocês que abraçam esse Carnaval com carinho e respeito. Gente, vamos brincar com carinho e respeito, porque o Carnaval é brincadeira, viu, gente? De acordo com a Polícia Militar, a festa foi muito tranquila. Milhares de pessoas participaram durante as quatro noites de folia, com uma tranquilidade total. Graças a Deus nós chegamos hoje, estamos chegando aqui na última noite, né? Sem maiores alterações, né? Carnaval tranquilo, Carnaval tranquilo de Brasileia. As ocorrências que aconteceram são ocorrências rotineiras de Carnaval, né? Que é a embriaguez e algumas vias de fato que aconteceram, mas foram resolvidas de imediato pela nossa comissão de serviços. Positivo, a gente está dando apoio aqui ao pessoal, manter a segurança, caso aconteça algo. Também, não só no Carnaval, mas também na redondeza, caso tenha acidente, algo do tipo, nós vamos partir daqui. Para os organizadores do Carnaval de Brasileia, a festa superou as expectativas. Graças a Deus, é os foliões também, superou as expectativas, quatro noites de folia bacana, sem incidentes, né? E todos os barraqueiros felizes por terem vendido os produtos que estavam aqui apresentando, ou o refrigerante, o ACV, o que fosse. E, é claro, ver os foliões na vendida, fazia tempo que a gente não via, né? Estavam vendo aí, está bacana demais. Nota 10, não tem outra nota para a gente dar para o nosso Carnaval legal, Carnaval de Brasileia 2016, a festa nossa. Muito bom, Almir Andrade. Esse Carnaval que ninguém quase esperava acontecer, é um Carnaval que vai ficar na história, porque ele foi organizado por quatro pessoas que acharam que tinham que fazer o Carnaval, e com a ajuda da população, com a ajuda de vários colaboradores, ele está acontecendo, e o Carnaval está maravilhoso, e eu acredito que a população de Brasileia está de parabéns, e da Solândia, pessoal que está vindo de Rio Branco, pessoal de Chapuri, aos bolivianos, aos nossos irmãos, nossos patrícios, né? Então, o Carnaval foi show de bola, hoje é o último dia, mas valeu a pena. Música 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 Música